É sol, vento e muito calor. Vem com aquara, com um burco. Dá pra ir? Dá, é aquela história, né? Pega o Guanabara e vem. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Brenda, esse é o Brenda na Viagem. E aqui no canal a gente começou o quadro Fala, Brenda. Que eu trago um pouquinho da minha opinião, alguns assuntos de interesse aqui do canal pra vocês. E hoje eu vou trazer pra vocês tudo que você precisa saber sobre Fortaleza. Eu moro aqui em Fortaleza e em alguns vídeos a gente tá mostrando um pouco da cidade. Mas surgem muitas dúvidas sobre viajar pra Fortaleza, viajar pro Ceará. E hoje aqui no quadro Fala, Brenda, eu vou explicar tudo que você precisa saber pra vir pra Fortaleza. Vamos nessa? Então, primeiro de tudo. Quando vir pra Fortaleza? Quando vir pro Ceará, né? No início do ano, mais ou menos de janeiro a junho. e iniciar a quadra chuvosa. Que é o período onde tem uma maior instabilidade do tempo aqui em Fortaleza e no estado como um todo. Então, assim... Ah, Brenda, é impossível vir no começo do ano pra Fortaleza? Não! Aqui o clima é muito estável, como a gente gosta de dizer, é quente o ano todo. Mas, de janeiro a junho, existe a quadra chuvosa e o período de maior precipitação é de março a junho, encerra aí em junho. Então, você vai ter que se adequar um pouco a pegar aquele... Alguns dias de chuva, ou então chuva no início do dia e aí esquenta bastante ao final do dia. Então, tem essa maior instabilidade. De junho em diante, aí é sol e muito vento. Então, segundo semestre, pra quem gosta de esportes, né? De vento, kite, vela. O segundo semestre é ideal. E aqui a gente tem um dos melhores locais do mundo pra praticar esportes de vela, né? Que é no cumbu. Então, o segundo semestre, pra quem tá afim de vir praticar esporte e curtir o calor, né? Com muito sol, é o período ideal. Então, se prepara. Começo do ano tem a quadra chuvosa, mas que não chega a atrapalhar tanto assim. Porém, você tem que driblar um pouco, né? Tem que estar preparado aí pra pegar alguns locais com chuva e tudo. Mas, ao longo do dia, o tempo vai mudando, vem o sol, sempre vai ter um dia de sol. Então, nesse primeiro semestre, tem essa incidência de chuva e no segundo semestre, é sol, vento e muito calor. Então, já separa aí, seleciona aí o melhor período pra você. Mesmo que você só consiga vir no primeiro semestre, fica tranquilo. Vai ter uma chuvinha? Vai, mas você vai curtir, conseguir curtir a praia sem maiores preocupações. Temperatura média que gira em torno dos 27, 30 graus. Então, assim, vai ter a chuva, mas vai ter o calor também com o sol. Então, dá pra vir sem problema nenhum. Mas aí, autoestação, todo mundo sabe. Julho. A partir de julho, é sol, é praia o dia inteiro. Então, você tenta se organizar nesse período que é melhor. E como chegar aqui em Fortaleza, né? Fortaleza, ela tem, já é um hub mundial de aviação, né? Tem uma porta de entrada e de saída de voos internacionais. E também tem muitos voos comerciais. Aqui o aeroporto fica no bairro Serrinha, o aeroporto internacional Pinto Martins. E fica a cerca de 18 minutinhos de carro da orla da Beira-Mar. Então, assim, é super pertinho. Dá pra vir tranquilo. Tem muitos voos disponíveis saindo de todos os estados. Voos diretos. Algumas boas companhias aéreas, né? Disponíveis. E também voos internacionais, que existem alguns voos também direto, direto pra Fortaleza, que já se tornou um hub. Então, você pode chegar pelo aeroporto internacional e também pela rodoviária. A rodoviária de Fortaleza tem um fluxo enorme de ônibus que chegam de diversas linhas, assim, de todos os estados. Então, você tem essa disponibilidade. É aquela história, né? Pega o Guanabara e vem. Pra vir pra Fortaleza, não tem desculpa. Dá pra vir de ônibus, dá pra vir de avião. O avião é o mais indicado porque é muito rápido, né? Mas também, se quiser dar uma economizada aí na passagem e vir de ônibus, tá tranquilo. Sempre pesquisar e comparar os preços. Às vezes, a gente acha que o avião sai mais caro e tudo, mas é o critério do custo-benefício, né? Às vezes, você pega uma promoção bacana, chega muito mais rápido, se você vier passar só um fim de semana, um feriado, e aí acaba compensando. Então, são duas opções, né? De transporte, que é através do aeroporto e através da rodoviária. E, Brenda, assim, cheguei. Onde é que eu vou me hospedar? Aqui em Fortaleza, existe uma gama enorme de hotéis e pousadas que ficam principalmente na Orla da Avenida Beira Mar, que aí é onde você vai ficar já no ponto do turismo. Onde saem os ônibus de turismo, onde tem o calçadão, onde tem a feirinha. Então, a Orla da Beira Mar, ela tem cerca de 6 quilômetros, se eu não me engano, e durante toda essa extensão da Orla, tem vários hotéis, tem pousada. Eu gosto muito da parte, a partir da Praia do Náutico, entre a Praia do Náutico e a Praia de Iracema, assim, entre o Espigão e a Praia do Náutico, tem bons hotéis. Também tem uma disponibilidade muito boa de Airbnb. A Orla de Fortaleza, ela tem vários apartamentos, vários condomínios que são locaveis para Airbnb. Então, também existe essa disponibilidade. E tem alguns outros hotéis, em outras localizações, perto do Centro de Eventos, perto do bairro Guararapes, que não fica tão distante da praia, mas está ali mais localizado, perto de Shopping, Centro Comercial. Então, você tem meio que se adequar ao seu objetivo de viagem, né? Se você quer ter um ponto estratégico para fazer passeios, para fazer turismo, turismo, eu indico a Orla da Beira Mar. Se você já vem com mais tempo, né? Para conhecer um pouco mais, viajar para fora da cidade, conhecer outras localizações fora de Fortaleza, aí dá para se distribuir em alguns outros bairros. Então, são essas as opções. Ah, e um detalhe. Existe um guia da Amanda Melciará, que é um guia completo, com mais de 100 opções de restaurantes, de locais, de passeios, que eu vou deixar aqui nos comentários, vou deixar aqui na descrição do vídeo, aliás, que você pode conferir, que tudo que eu estou falando aqui, o guia vai trazer com muito mais detalhes, muito mais completo, e você pode vir para Fortaleza tranquilamente. E se você já estiver em Fortaleza, ou mora aqui em Fortaleza, quiser conhecer locais totalmente diferentes da rota, acesse o guia que ele vai te mostrar o que é mais ideal, o que tem de melhor aqui na cidade, tá bom? E agora, o que é que tem para fazer em Fortaleza, Brenda? O que você me indica? São tantas coisas que eu vou pegar aqui, a minha pesquinha, que eu fiz o meu roteiro para falar para vocês. Vamos começar pelas praias. Fortaleza tem uma faixa, né, litorânea, enorme, bem servida, muitas barracas, muitos quiosques. A praia mais conhecida aqui é a Praia do Futuro, que tem uma estrutura enorme, né, de barracas, assim, que você pode passar o dia inteiro lá, chegam a ser barracas quase que um aquapark de tantas opções, né, de tanta estrutura que tem nas barracas. Além dessas da Praia do Futuro, tem as praias do entorno de Fortaleza, que você consegue fazer um bate e volta, né, que são as praias Portas Lunas, que é onde fica o Beach Park, e aí é uma opção super interessante para quem vai passar um dia, que tem um dia disponível para curtir praia e curtir um dos maiores parques da América Latina, né, de parques aquáticos. Então, reserva um dia inteiro, o Beach Park você precisa de um dia inteiro para aproveitar. E não, o Beach Park não fica em Fortaleza, ele fica em Aquiraz, é uma cidade vizinha, mas dá para fazer o bate e volta, né. Então, de opções de praia, além da Avenida Beira Mar, com a Praia do Náutico, a Praia do Mucuripe, a Praia de Iracema, que ao longo do calçadão tem vários quiosques, você pode ir para o Porto das Dunas e passar o dia no Beach Park, que é super interessante, não é um passeio só para crianças, isso não existe, vale para todas as idades. A Praia do Beach Park também tem várias opções de barracas, infraestrutura, tem a barraca do próprio Beach Park, então, super indico também visitar o Beach Park, não ficar somente aqui em Fortaleza. Além dos quiosques da Avenida Beira Mar, no calçadão da Beira Mar, tem o Mercado dos Peixes, que é muito bacana, eu acho que assim, ver ou conhecer uma cidade, tem que conhecer um mercado, que é onde vai estar a cultura gastronômica daquela região. O Mercado dos Peixes, a gente inclusive fez um vídeo completo, vou deixar linkado aqui nos cards, falando tudo sobre o Mercado dos Peixes, se você consegue ir caminhando pelo calçadão, escolhe os seus frutos do mar, o seu peixe, e lá existem restaurantes que fritam na hora aquele peixe que foi pescado de manhã, sejinho. Então, vale muito a pena conhecer, para além dos quiosques da Avenida Beira Mar, o Mercado dos Peixes. Também na Avenida Beira Mar tem a feirinha, que ela acontece a partir de 5 horas da tarde, finalzinha de tarde, e aí para todos os gostos. Aí você vai encontrar produtos regionais, castanha, cajuína, artesanato, sabe aquelas camisas de fui em Fortaleza e lembrei de você, é lá que tem, chinela, boné, gente, não tem como sair de Fortaleza sem levar um souvenir. Então, quer comprar algo para levar, tem na feirinha da Beira Mar. Doce de caju, né? É, o doce de caju, cristalizado, é bom. Então, ó, vem o docinho de caju, o doce com castanha, a castanha cristalizada, então corre na feirinha, que lá vai ter essa opção. Beleza? Então, início de tudo, as praias, já sabe, praia de Irassema, praia do Náutico, praia do Mucuripe, todas essas na Avenida Beira Mar, né? Vai dar uma esticadinha no Mercado dos Peixes, ah, não quer ficar em Fortaleza, vai para o Porto das Dunas e passa um dia no Beach Park, que aí é sensacional, você vai amar. Brenda, não sou de praia, não se preocupa, porque aqui em Fortaleza tem uma parte cultural incrível, eu sou dos museus, acho que quem acompanha aqui no canal já sabe, já vê o quanto, o quanto eu visito nas cidades, os museus, eu sempre tiro um dia pra visitar os museus. E em Fortaleza tem todas as opções possíveis e imaginárias. O primeiro Museu do Ceará, que aí você vai conhecer a história do Ceará, né? Dos primórdios, a nossa cultura, os dizeres do povo cearense, como se formou o Estado, então, pra história é muito interessante. Tem o Museu da Fotografia, que aí é o museu mais moderno, né? Com exposições incríveis, eu gosto muito de visitar o museu, já fui algumas vezes, ainda que eu produzi conteúdo aqui pro canal, na época que eu fui, ainda não tinha um canal. No Museu da Fotografia, dá pra dar uma esticadinha pro Museu da Imagem e Som, que tá sensacional. Ele tá, inclusive, num vídeo que eu fiz aqui, do meu roteiro de Fortaleza. Se eu tivesse um dia em Fortaleza, o que é que eu visitaria? O Museu da Fotografia, o Museu da Imagem e Som, estão nesse roteiro, porque são imperdíveis. O Museu da Imagem e Som é todo dinâmico, você consegue interagir, todo interativo, né? Com as exposições, tem exposições que você é totalmente integrado. Então, assim, vale muito a pena conhecer esses dois museus. Outra opção também, Complexo Estação das Arces, que foi todo revitalizado, antes funcionava, fica no centro histórico, antes funcionava um galpões, né? Eram galpões da Praça da Estação, da ferrovia que circulava aqui. E foi todo reestruturado e agora abriga, né? O mercado da alimentação do Ceará e a Pinacoteca. E vai abrir agora também um museu ferroviário, que é justamente onde saiam os trens aqui de Fortaleza pro interior do estado. Vocês chegaram a ver esse vídeo aqui que tá no canal, vou deixar na descrição. A gente foi visitar recentemente o Complexo Estação das Arces. E tá perfeito, lindo. As exposições da Pinacoteca, nossa, são de encher os olhos. Só artistas cearense, com obras muito incríveis, vale muito a pena conhecer. Tá certo? Tem mais opção? Tem. Vamos lá, pescar. Tem o Museu da Indústria, que tem um vídeo aqui, super interessante. Ah, Brenda, é um museu que fala sobre a indústria? Não. É um museu que tem exposições sobre energia, como que surgiu a energia, sobre a carnaúba, que é uma planta tipicamente local. Fala um pouco da industrialização do Ceará, sim. Mas ele tá localizado num prédio histórico. É incrível. Lá nesse prédio tem um restaurante, que é o Acochego, que a gente também visitou. E que, assim, tá no meu top 10 de restaurantes aqui de Fortaleza. E tá maravilhoso. A exposição da carnaúba, assim, é sensacional também, é interativa. Dá pra você conhecer um pouco mais do que é o Ceará, do que é Fortaleza, né? Vale super a pena. E o outro que é queridinho aqui da gente, que é o Centro de Arte e Cultura Dragão do Mar. Acho que, assim, é unanimidade. Tem que ir, veio pra Fortaleza, tem que ir no Centro Dragão do Mar. Tem cafeteria, tem planetário, tem cinema, tem exposições. Então, assim, shows, né? Na Praça Verde, a gente frequenta muito a Praça Verde com shows, com atrações culturais. Então, assim, o Centro Dragão do Mar é incrível pra levar a criança, é perfeito, tem uma programação infantil muito boa e pra adulto também que ama cultura, né? Outra opção também pra criançada é a Biblioteca Estadual do Ceará, que não é só pra leitura. Ah, Brenda, eu tô viajando e vou pra uma biblioteca. Vai, vai sim. Tem uma estrutura perfeita, é toda interativa, tem um espaço muito bacana, tem café, então, assim, quer tirar um dia mais tranquilo, foi corrido, passou o dia na praia, tá cansado? Vai na biblioteca, tira um tempinho, né? Conhece o espaço, o espaço também tá em um prédio histórico daqui. E o melhor, é pertinho, cada um desses museus é um pertinho do outro, então dá pra ir pro Dragão do Mar, depois vai na biblioteca, passa no Museu da Indústria, que dá pra fazer esse roteiro de museus rápido, tranquilo, são museus com as visitas, você tanto pode fazer uma visita mais curta, quanto pode imergir no museu, né? Então, assim, monta o teu roteiro e coloca um desses que dá pra fazer, ok? Ah, Brenda, não, não tô afim de museu, mas quero conhecer o Centro Histórico de Fortaleza. vamos lá, galera, Fortaleza tem um Centro Histórico que ele é bem diversificado, então tem alguns pontos super interessantes que eu até já falei, por exemplo, o Complexo Estação das Artes tá no Centro Histórico, o Museu da Indústria tá no Centro Histórico, mas existem algumas outras, alguns outros pontos que não são museus, que são, né, espaços abertos, gratuitos, pra você visitar. Exemplo deles, o Passeio Público. O Passeio Público é um local extremamente arborizado dentro da cidade que fica, inclusive, de frente ao ao Museu da Indústria. Tá percebendo que em Fortaleza dá pra você fazer, intercalar as visitas, que tudo é muito pertinho? Então, vai no Passeio Público, também tem uma história incrível. E o Passeio Público, ele vem desde o século XIX, mais ou menos, também conhecido como Praça dos Mártires, que é onde as pessoas, né, passeavam, tinha toda uma divisão de classes lá, e tem árvores centenárias, tem quiosques, assim. Então, pra você conhecer um pouco da história do Ceará, é muito incrível, assim, é uma viagem no tempo dentro do centro de Fortaleza. E outra viagem no tempo que você tem que fazer, assim, eu acho que você, se tá no centro de Fortaleza, no centro histórico, tem que conhecer o Teatro José de Alencar. A nossa cultura, ela é muito interligada, né, diante da colonização do Brasil por franceses, né, então, assim, os vitrais de lá, a estrutura, enfim, em si do teatro, ela veio, né, através dessa colonização e dessa inspiração europeia, então, tem muita coisa, assim, bacana pra você conhecer no teatro, o palco, a parte realmente externa é bonita, mas a parte interna é incrível, assim, é um passeio surreal pra fazer. Do teatro, também, é outro passeio maravilhoso, que, assim, também é outra viagem do tempo, é o Sim Teatro São Luís. Foi a primeira vez que eu fui no cinema, foi no Sim São Luís, no centro, também, na Praça do Ferreira e lá, gente, a entrada é toda de mármore, toda de mármore, é incrível, é... Não, eu vou... Cada um desses locais, vocês estão vendo que eu tô colocando as imagens, assim, pra vocês terem uma noção do como é bonito, porque eu não tô intergerando, é bonito mesmo. Então, assim, o Sim Teatro São Luís, ele também faz parte dessa parte histórica, né, do centro, assim como a Praça dos Leões, a Praça do Ferreira, então dá pra fazer um dia inteiro no Centro Histórico de Fortaleza. Tem que passar também pela Catedral, a Catedral daqui, ela é toda em estilo gótico, né, o clássico. Então, assim, é exuberante, dá pra fazer uma visita incrível, tem que olhar direitinho os dias, né, da programação que elas estão abertas, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um pouco da programação de cada local pra vocês montarem o roteiro. Então, a Catedral, acho que, assim, em toda cidade, né, que a gente visita, existe uma Catedral ou alguma igreja que faz, não levando em consideração nenhum tipo de religião, mas a parte arquitetônica, né, faz parte da história daquele local. Então, dá pra visitar, dá pra conhecer, é muito bonita. E da Catedral, o Mercado Central, que é vizinho, você atravessa a rua e já tá no Mercado Central, que aí é outra opção também de comida regional, de souvenirs, você consegue levar a castanha, o pessoal que vem pra cá é louco pela castanha de caju, e a castanha de caju, ela aparece em diversas formas, torrada, natural, caramelizada, então no Mercado Central também você consegue ter uma boa opção de produtos regionais pra levar. E por falar em mercado, tem que ir no Mercado São Sebastião. Gente, sabe o Mercado de São Paulo, o Municipal de São Paulo? Aqui é o Mercado de São Sebastião. O que for de fruta, de comida regional, quer provar panelada, quer provar buchada, quer provar sarrabulha, quer provar comida regional, carne de sol, queijo coalho, é no Mercado de São Sebastião. Lá você vai encontrar diversos boxes com esse tipo de comida, e assim, eu não sou a maior fã, mas quando eu vou pra algum local, eu quero provar a comida regional. Lembra que eu provei arroz de coxado, maranhão? Então, tem que vir, tem que provar. Então, esse tour no centro, vale a pena, tem que fazer, hein? E já que a gente falou de comida, o que comer e onde comer, né? A comida nordestina é perfeita, e Fortaleza não fica atrás. Então, assim, você tem que se programar e colocar no seu roteiro alguns locais pra você conhecer a nossa comida. O bom baião de dois, pra quem não sabe, baião de dois aqui é cremoso, então tem que vir o feijão, o arroz, e muito queijo coalho, muita nata, muito creme de leite. onde você for em Fortaleza, vai ter um baião excelente, nas barracas de praia, nos restaurantes, pedir o baião, vai ser baião de dois cremoso, tem que provar, o baião de dois cremoso com amacaxeiro. Mas, às vezes, tem os dois. É, é isso. Tem que perguntar se tem o cremoso, e vale a pena, vale muito a pena. É isso, tem que ser o cremoso. O baião de dois é bom? É bom. Mas o cremoso é o diferencial daqui. O cremoso é o diferencial, não é todo lugar que você vai encontrar, que você chega aí e vai encontrar o baião de dois cremoso. Uma carnezinha assada, carne de sol, assim, que vem na tábua. Pode ser uma olhinha roxa, uma macaxeira. Ixi! Top! Não, gente, top! Aí, além do baião de dois, tá no centro, sabe aquele roteiro do centro? Pastel da Leão do Sul. É ícone. É, tem que ir. É ícone, cuidado que tem azeitona e azeitona é com caroço. Mas tá lá na Praça do Ferreira, em frente ao Cintiá de São Luís, olha pro lado, Pastel da Leão do Sul. Tem que ir provar. É perfeito. E com caldo de cana. Sou fã de caldo de cana? Não sou fã de caldo de cana. Mas, se você tá aqui no Ceará, tem que provar o caldo de cana. Ah, Brenda, não quero provar o caldo de cana. Tudo bem, tome uma cajuína. Cajuína São Geraldo. Conhece cajuína São Geraldo? Amor, você é time cajuína tradicional, cajuína São Geraldo? Eu gosto dos dois, por favor. Comenta aqui qual que você prefere, a cajuína tradicional de caju ou o refrigerante de caju que é a cajuína São Geraldo? Eu sou time cajuína São Geraldo. O Bruno ficou em cima do muro. Cada um tem o seu uso, entendeu? É. Eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. É bom, tem que provar. Então, assim, bota, vamos lá, a gente já citou, baião de dois cremosos, com carne só e macaxeira, pastel da Leão do Sul, com cajuína, caldo de cana, ou cajuína São Geraldo. E pra colocar, assim, no roteiro, ah, Brenda, eu quero só me alimentar, normal, não preciso comer... Nada tipo. Nada tipo, já provei. Vai pro complexo gastronômico da Varjota, ou o complexo gastronômico da cidade de Lisboa, aí, desarreda. É churrascaria, é pastelaria, é comida asiática, é barzinho, é frutos do mar, frutos do mar, assim, alegra todo mundo. Tem pra todos os gostos. Então, ou Varjota, ou Cidade 2000, que aí tá super bem servido, você não vai passar perreio nenhum, vai ter pra todos os gostos. Na Cidade 2000, dá pra levar as crianças, porque tem, às vezes, parquinho lá na praça e tal, é mais família. A Varjota é mais barzinho, tipo, saída e tal, mais adulto, não que não dê pra ir, mas, pra criança, Cidade 2000, com certeza. Exato. E, assim, locais abertos. Ah, Brenda, eu quero conhecer parque. Onde é que tem parque em Fortaleza? Tem o Parque do Cocó, né, que é um dos maiores parques aqui, é dentro da cidade, e ele tem o Rio Cocó, que banha toda a Fortaleza, ele vai desaguar, é, na Sabiaguaba. Então, assim, tem trilha, tem passeio de barco no Rio Cocó, então, vale muito a pena conhecer. Também, tira uma manhã, vai com calma, faz o seu passeio, é muito incrível. Tem o Parque Raquel de Queiroz, que agora tá com uma estrutura enorme, foi revitalizado, tem uma estrutura de barraquinhas, quiosques, dá pra passear com a criançada, é muito bom, é um pouco mais distante, mas também tem uma boa estrutura. tem o Parque Adaiu Barreto, também, que é uma partezinha do Parque do Cocó, mas já fica em outro bairro, que dá pra fazer piquenique, dá pra passear, então, se você tem um tempo a mais, aqui em Fortaleza, e quer conhecer outras coisas, para além das praias, eu indico esses parques abertos, e o Parque do Cocó, que você consegue conhecer muito, da flora e da fauna, aqui de Fortaleza, vale muito a pena. E, Brenda, tá, tu falou das praias de Fortaleza, e tudo, mas aquelas praias que eu vejo, assim, que eu vejo o pessoal indo, Gelo Capara, Cumbuco, dá pra ir? Dá pra ir. Se você tá aqui na Beira Mar, existem diversas empresas, que fazem passeios, bate e volta, pra essas praias, e aí inclui, as praias mais, mais assim, que estão na rota turística, tem dois lados, o litoral leste, e o litoral oeste. Pro litoral leste, o que é que dá pra conhecer, assim, num bate e volta? É, Morro Branco, Águas Belas, Barra Nova, Canoa Quebrada, que todo mundo ama, Canoa Quebrada, e Capuí, então, todas essas praias, saem, ônibus, ou, se você quiser alugar o carro, pega a CE040, e vai curtir o litoral leste, que são praias incríveis, vou deixar aqui algumas imagens, eu particularmente amo Águas Belas, que é a praia onde, onde eu cresci, assim, curti demais, Águas Belas, Capuí, Barra Nova, são praias de Cascavel, que ficam a 60 quilômetros, de Fortaleza, mais ou menos, então, dá pra passar o dia, e fazer esse bate e volta. Ah, litoral oeste, né, através da, a CE090, seu nome é a CE090, pra Calcaia? É, 222, então. Vamos colocar aqui, qual é, qual é a rodovia que você pega. Então, pro litoral oeste, né, quais são as praias? Aí tem o Cumbuco, tem a Taíba, tem Carazinho de Amontada, Moitas, que é sensacional, vamos lá, quem mais? É no Camusim, qual outra praia? Jericoapara, tem bate e volta pra Jericoapara? Tem bate e volta pra Jericoapara. Ficar cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, é um bate e volta muito rápido, sai muito cedo, mas se você tá com poucos dias aqui, quer conhecer Jerico, tem essa opção. Eu indico passar um fim de semana em Jerico, porque dá, tem muitas atrações lá, pra se conhecer, né, o Buraco Azul, o Mangue Seco, as lagoas, Lagoa do Paraíso, o Alagoa Azul, então assim, tem muita coisa pra fazer só em Jerico. Mas não tá com tempo, faz o bate e volta e conhece o principal de Jerico, que dá pra fazer sim. Então assim, opções de praia, para além de Fortaleza, eu indico você conhecer, fazer um dia Litoral Leste e um dia Litoral Oeste. Tem praias que vale a pena passar mais de um dia. Então assim, se programa, coloca no teu roteiro, tá com um tempinho curto, escolhe uma dessas duas regiões pra ir, Leste ou Oeste, faz o bate e volta. Tá com mais tempo, então ó, tem que ir nessas praias, tem opções de hospedagem, dá pra conhecer com mais calma. O Litoral Cearense é todo interligado, então dá pra você fazer, né, várias praias em um dia. Então vale muito a pena conhecer as praias aqui do Ceará. Ah, Brenda, mas me diz uma coisa, só tem praia no Ceará? Cheguei em Fortaleza, tô com tempo e não quero ir pra praia. Tem serra. Minha gente, as serras daqui são perfeitas. Ubajar, Guaramiranga, Pacuti. Tem boas opções de hospedagem, dá pra curtir um friozinho, né, a época do ano, começo do ano, tá mais frio lá e tudo. Então vale muito a pena investir também. Tem a Rota do Café, muitas cachoeiras, a gente conheceu a Cachoeira do Cipó, que é incrível, tem vídeo aqui no canal também. Então dá pra fazer outro tipo de programação, com trilha, banho de cachoeira, friozinho, também dá pra fazer. O Ceará, o pessoal fala muito, né, que é praia e caô, mas tem várias opções. E curtir a serra também é super indicado pra você que também vem com mais tempo e dá pra sair de Fortaleza, direto pra lá, aluga um carro, pega um ônibus, né, tem as opções de transporte. E dá pra conhecer esse outro lado do Ceará, né, saindo de Fortaleza, que é muito bacana. E como que eu faço pra me deslocar, tô em Fortaleza e faço pra me deslocar aqui, por todos esses pontos que eu falei, né. Fortaleza tem diversas linhas de ônibus aqui dentro da cidade. E ônibus intermunicipais que vão pra essas cidades vizinhas, como eu falei, né, tanto pro litoral leste quanto pro litoral oeste. Tem várias empresas que atuam fazendo esse transporte. E os ônibus municipais, o ônibus dentro de Fortaleza tem vários terminais em diversos bairros. Você consegue fazer a integração, então, de um terminal pra outro. Você não paga, só paga a primeira passagem. Então, em todos os bairros tem um terminal. Você, basta você adquirir um cartão de avulso, né, de passagem avulso, recarrega no próprio terminal. Ou em alguns pontos da cidade aqui, na maioria das vezes, as bancas de jornal ou as farmácias fazem essa recarga de cartão. E aí você consegue pegar o transporte público. Também tem táxi, tem Uber e a linha do metrô já funciona, mas com pontos bem específicos, né. Tem algumas estações, então você tem que estar ligado muito em qual estação vai te servir melhor. Tem a estação do Bucuripa, a estação do Benfica. Tem algumas estações que interlinham Pacatuba, outras cidades, né. Então você tem que estar muito atento a qual estação você vai conseguir fazer esse trajeto, né. Então, assim, tem essas opções de transporte aqui. O ônibus funciona super bem, tem aquela, né, o horário de pique e tudo, mas você consegue rodar a cidade inteira de ônibus. E como o Fortaleza é tudo muito pertinho, o Uber também é tranquilo, dá baratinho, o deslocamento também é ideal. E o que é que eu tenho que trazer na mala vindo pra Fortaleza? Gente, Fortaleza entendo. É quente, é um sol pra cada um. É assim de... É fácil pegar a insolação. Então, se você não tá tão acostumado com o calor, com o sol, tem que vir muito preparado, né, roupas muito leves, chinelas, sapatos abertos, né, se você vai fazer caminhadas mais longas, vai de tênis e tudo, né, pelo conforto. Mas, se você vai só, né, tá circulando na cidade, vai de carro e tudo, opte por chinela, né, sapato aberto. Muito protetor solar. Roupas muito leves, camisetas, shortinhos, não precisa trazer calça pra circular dentro de Fortaleza, você vai passar muito calor. Se, de preferência, se vai pra praia, usa aquelas camisas de proteção UV ou um protetor solar, em fator 60, a partir dos 60, porque os demais não dão conta. Então, assim, tem que vir preparado e muita hidratação. Vai passar o dia rodando, tem que lembrar da garrafinha de água, se hidratar, porque o calor é puxado, apesar de no começo do ano ter chuva, mas esquenta bastante. Então, assim, tem que vir muito preparado pra aguentar o calor de 30 graus de Fortaleza na sombra, como diz o Bruno. Fora da sombra, é quanto, amor? 44. 44. 44. Mas, para a altura média em torno dos 30, 32 graus, assim, mas é quente. Tem que vir preparado. E, afinal, Fortaleza é caro? Gente, Fortaleza é como toda cidade turística. então, você tem que estar pronto pra ter um planejamento, né, um planejamento de viagem que os gastos encaixem dentro do que você pretende investir na viagem. É uma cidade turística, principalmente na autoestação, você vai ter um custo a mais com passeios, os locais turísticos, eles tendem a ficar mais caros, né, Praia do Futuro, Avenida Beira do Mar, tendem a ter um valor um pouco mais caro, mas nada fora da realidade. Então, se, a gente sempre viaja bastante aqui, a gente vai, já, na nossa última viagem, a gente foi pro Maranhão, a gente foi pro Rio de Janeiro, e são preços muito semelhantes. Então, assim, se você já viajou, né, pra alguma cidade do litoral, tanto no nordestino, quanto no sudeste, pro Rio, pra São Paulo, são preços semelhantes. Claro, obviamente, que em autoestação os preços tendem a mudar, mas aqui, você consegue almoçar valores mais baixos em self-services, em restaurantes fora da rota turística, né, tem pratos, restaurantes que tem boas opções de pratos executivos, menu executivos, com 60 reais, por exemplo, você tem entrada, prato principal, e sobremesa, num restaurante muito conceituado de Fortaleza, dentro do complexo da Varjota, que a gente falou, dentro do complexo da cidade de 2000. Então, assim, existe boas opções de comida de rua, boas opções de food, food parks, aqui tem vários food parks que é um conglomerado de food trucks que você consegue experimentar comida de rua com preço muito bacana, muito acessível, mas assim, tá dentro da rota turística, vai pagar um pouco mais caro. Saiu da rota turística, foi pra restaurantes, né, food trucks, comida de rua, self-serve, menu executivo, pizza, vai pagar um valor mais dentro da realidade. Então, assim, tem que ver o que encaixa muito no seu planejamento financeiro de viagem. Porque tem pra todos os gostos, né? Como tem pizza de 30 reais, tem pizza de 100 reais. Então, procurando... Se você vai pra um restaurante, né, que ganhou prêmio em vez de comer e beber, né, se é um restaurante de frutos do mar, então assim, vai ser um pouco mais caro. Mas, existem opções que a gente sempre frequenta que são excelentes opções. É excelente opções de churrascarias, tem rodízio, que cabe em todo bolso. Então, o valor médio de um rodízio aqui de pizza é 40 reais, 39,90. 30, 40 reais, é. Então, dá, dá. Fazendo seu planejamento direitinho, tanto pra uma viagem mais econômica como pra uma viagem com um gasto maior, dá pra se enquadrar. tanto nas praias quanto dentro de Fortaleza. Então, venham, planejam a sua viagem, colocam os custos pensando numa viagem turística normal. Fortaleza tem os preços turísticos e tem os preços do dia a dia, até porque a gente mora aqui e consegue consumir bem sem tantos aperreios. E, super importante que as pessoas, né, têm dúvidas, têm receio, se é perigoso, como que é a segurança em Fortaleza. Então, assim, gente, Fortaleza é uma cidade que ela tem uma segurança muito maior e aí é bem realidade, muito maior nos pontos turísticos. Se você tá na Avenida Beira Mar, se você tá em uma praia, sempre vai ter aquela, a polícia do batalhão turístico, sempre vão ter viaturas. Então, assim, os pontos de rota turística são muito bem policiados, reforçados, você se sente mais seguro, obviamente. Aqui no centro da cidade, por exemplo, como todo centro das capitais, né, de cidade grande, existe realmente uma falta de segurança e tudo, você não pode dar bobeira com a bolsa, com o celular, ah, eu tô turistando, quero fazer foto, faz sua foto, mas tem aquele cuidado, né, não vai tá andando com o celular, atravessando a rua, conversando no celular e tudo, no centro, tem o cuidado. E isso em qualquer... Inclusive, né, na Europa, né, os pickpockets, famoso. tem o exemplo aí da França com as pickpockets, né, em Paris, e é assim, gente. É a realidade, infelizmente. É a realidade, tem que ter cuidado, né, na praia, não vai deixar a tua bolsa lá, jogada na areia pra tomar banho de mar. Tem policiamento? Tem. Mas você também, né, não pode dar sorte ao azar, vamos dizer assim. Os bairros mais afastados, você tem que ter mais cuidado, se você vai ficar no Esbibim, se você vai ficar em uma pousada, tem que ter mais cuidado sim, né, principalmente sair à noite, tudo. mas também nada do que difere uma cidade grande e uma metrópole. E nada que impeça também a pessoa de curtir, né? É. Só é ter cuidado. Aqui a gente, eu já moro em Fortaleza há mais de 10 anos, e assim, a gente todo dia vai trabalhar, pega ônibus, transporte público, circula na cidade, tá sujeita a sofrer algum tipo de violência, sim, como em qualquer capital, então tenha os cuidados normais de... Eu sei que a gente turista, quando tá turistando uma cidade, meio que se desliga um pouco, né, quer aproveitar as paisagens, aproveitar pra fazer foto, mas assim, tenha cuidado. Fazer foto, né, prestar atenção, mas tipo, celular no bolso, tudo guardadinho, dá pra ficar suave. É, tenha cuidado com a bolsa, tá no centro, coloca a bolsa na frente, isso não vai impedir de você fazer o seu passeio, não vai, mas tenha cuidado pra não ter nenhum aborrecimento, né, o melhor é curtir a sua viagem do começo ao fim, sem ter qualquer tipo de problema de aborrecimento, perder seu equipamento, perder algum documento, enfim, e assim, sempre tem algum tipo de grupamento policial que você pode contar se houver algum algum problema, você vai ter todo esse suporte, né, da polícia local, realmente, principalmente nos pontos mais turísticos. Então, gente, é, eu tentei tirar aqui a maior parte das dúvidas que eu recebo muito no meu direct, no Instagram, nos comentários aqui do YouTube, tentei deixar o mais completo possível de tudo que você pode fazer, tanto em Fortaleza, quanto nas cidades, né, na região metropolitana de Fortaleza, e se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou deixar também na descrição do vídeo um pouco da programação, horário, ingresso, se é gratuito, se não é gratuito, pra você também se informar ainda mais, além dos sites oficiais de Fortaleza e do governo do estado do Ceará, que é onde você tem todas as informações dos pontos principais pra visitar aqui na cidade, conhecer um pouco mais da nossa região e da cultura. Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, vamos interagir, que eu respondo tudo pra vocês. e veio pra Fortaleza, postou, fez aquela foto em algum local? Posta no seu Instagram e me marca, arroba Brenda na Viagem, que eu quero ver você curtindo por aí, hein? E mais uma coisa, vocês querem conhecer o quê dessas dicas aqui que eu já deixei, hein? Quer vídeo no Mercado São Sebastião, no Teatro José de Alencar? Comenta aqui, escolhe o próximo vídeo que a gente vai fazer pra você conhecer mais de pertinho antes de vir aqui pra Fortaleza. Ah, na descrição também eu deixei o link pra você adquirir o Guia de Viagem de Fortaleza da Amanda Melciará que preparou tudo, uma lista completa com todos os detalhes desde o planejamento da viagem até chegar aqui em Fortaleza. Com todos os restaurantes, passeios, guia de turismo, tá tudo completo, vou deixar aqui linkado na descrição. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ah, e ativa o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos que vão vir, tá bom? Eu sou a Breda, esse é o Breda na Viagem, até mais! e aí Tchau, tchau.